Nesta última quinta-feira acontece um evento de suma importância que é a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social de Presidente Dutra na OAB, Subseção de Presidente Dutra. Do meu lado está aqui a secretária, que é a doutora Iara, vai falar do objetivo deste evento. As conferências municipais são espaços democráticos onde se debate coletivamente as políticas públicas e no caso aqui da Conferência Municipal de Assistência Social nós iremos traçar, avaliar o atual momento da assistência social e traçar as diretrizes para os próximos dois anos do nosso trabalho. Os senhores secretários que estão envolvidos diretamente neste evento, secretário? Nós temos a participação de todas as secretarias, dos vereadores, do poder público, da sociedade civil, mas principalmente uma conferência de assistência social, ela acontece com a participação dos usuários da política dos SUAS. A gente vê que as jovens da terceira idade também estão se fazendo presentes. Significa que vai passar algo importante para que eles reconheçam o trabalho da assistência? Sim, além de participar ativamente dos eixos, nós teremos cinco eixos em que serão debatidas as propostas para os nossos trabalhos, as nossas diretrizes para os próximos dois anos. E com certeza essas pessoas, os usuários que são aqueles que têm mais a contribuir com o nosso trabalho, eles que vão opinar, eles que vão dizer o que é que a assistência social do nosso município está precisando melhorar. E nós estamos aqui com o apoio do nosso prefeito, Raimundo Jandaldiola, para melhorar as políticas públicas da assistência social. As conferências, elas são de extrema importância. A sociedade deveria vir as conferências, porque daqui é que saem propostas que são enviadas para o Estado, para o Governo Federal e voltem em forma de melhoria para a nossa população. Quem ganha é o povo, né? Exatamente. É por isso a necessidade dos usuários da política da assistência, de toda a população, vir às conferências municipais. Esse é o lugar, é a oportunidade onde você faz as suas cobranças, onde o povo diz onde está bom, onde precisa melhorar. E por isso, é importante que todos estivessem aqui presentes. A assistência social tem se preocupado com as mulheres da terceira idade, tem mostrado o seu potencial, o carinho que tem para todas as mulheres presidutrensas. Isso, esse é o papel da Secretaria de Assistência Social. Não é um assistencialismo, mas é buscar, de fato, o direito da sociedade, dos usuários da política e defendermos, através das políticas públicas e estarmos sempre procurando melhorar para a nossa sociedade. Já do meu lado está aqui o presidente da casa, que é o Aristeu Nunes, que se encontra do meu lado, que não deixou de participar deste grande evento. Presidente, a gente vê que um evento grandioso, que vai exatamente fortalecer o conhecimento de todos que estão aqui, e a assistência social na frente, encabeçada com a Prefeitura Municipal de Presidente Doutor. Isso, quero parabenizar a secretária Yara Macedo, o prefeito Raimundinho, toda a equipe da assistência social, por esse grande evento que vai ser realizado hoje, onde vai ser debatido aqui nessa audiência pública o dever do Estado, o dever do município com as políticas públicas voltadas para assistente social. Então, quero parabenizar toda a equipe da assistência social, eu como representante do povo vereador, estou aqui representando a Câmara Municipal, tem mais alguns colegas vereadores aqui representando a Câmara também, para que a gente possa participar dessa conferência municipal de assistente social. Uma abertura que inicia com sabedoria, com conhecimento, para enriquecer e, claro, trazer algo que vai fortalecer o conhecimento de todos. Isso, a intenção dessa audiência pública é fortalecer o conhecimento de toda a sociedade presidutense, sobre o tema de hoje, é o financiamento público para combater as desigualdades. Então, daqui hoje, a secretária Yara Macedo, de parabéns com toda a sua equipe por estar realizando esse grande evento. E o povo compareceu, né, vereador? Isso, aqui está a população presente, várias classes de professores, representantes de diversas secretarias, de vários órgãos, superintendente de articulação política, Câmara Municipal. Então, isso mostra que a população está interessada em participar desse grande evento. Hoje, o município se reúne pela oitava vez, desde que faz suas conferências, para avaliar a política de assistência social. A política de assistência social, ela é executada pelo município e é fiscalizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social. E ela é muito importante para a população, com a participação dessa população. E o melhor espaço para a participação dessa população, dos cidadãos, são as conferências. Nas conferências que se realizam de dois em dois anos, é a oportunidade que o cidadão tem e o Estado, de juntos, avaliarem, fazerem propostas para aquilo que não estão enxergando como sendo o melhor, aquilo que está havendo necessidade de ser reformulado, de ser refeito. Quando se faz uma avaliação, se faz uma avaliação do que foi planejado e do que foi executado. E aí, quando você vê o resultado disso, você então precisa fazer proposições que te indiquem melhores caminhos para fazer o melhor. No caso da assistência social, você consegue evoluir, você consegue avançar, quando você identifica situações que precisem de estratégias para sair da situação em que se encontra. E aqui vai ser traçada a estratégia? As estratégias vão surgir das pessoas, dos trabalhos de grupo. Nós vamos ter um trabalho que vão se reunir as pessoas da sociedade civil e do governo, trabalhadores da assistência social, usuários da política de assistência social, aqueles que têm Bolsa Família, que têm BPC, que são atendidos no CRAS, no CREAS. São essas pessoas que estão aqui representando os demais que vão analisar essa política e como ela está ocorrendo e fazer proposições que serão encaminhadas para o Estado. O Estado junta todas as proposições de todos os municípios e faz a sua conferência estadual. Todos os Estados de posse das proposições se juntam na Conferência Nacional e tem aí as proposições da Conferência Nacional, que vão sair como diretrizes para a atualização da política pública. Uma grande iniciativa da nossa assistente social, porque na realidade nós precisamos conscientizar nosso povo que o artigo 6 da Constituinte precisa realmente ser colocado em prática. Nós temos a obrigação de cuidar do nosso povo, da nossa comunidade, do nosso povo em geral. Não temos como fugir dessa situação. É a garantia por lei que exige para que nós possamos cuidar do nosso povo. E o que temos que fazer é isso, reivindicar, buscar os nossos direitos. E eu creio que está sendo feito aqui, olha, não é mais do que isso aqui, conscientizando a população, conscientizar o povo que nós precisamos se basear. Nós temos um artigo aí que eu, por exemplo, quando se trata do crente, nós sabemos que a Bíblia, a Bíblia é quem rege a lei espiritual, não é verdade? Mas quando se trata do homem comum, aqui quem rege é o artigo 6 da Constituição. Nós, seres humanos, nós temos direito, quando nós viemos no mundo, nós já viemos com direito, com direito à saúde, com direito a trabalho, com direito a série de coisas. Se os nossos governantes não estão fazendo por ontem, vamos realmente correr atrás, mostrar que preciso botar pessoas de competência para que isso possa ocorrer. É o meu ponto de vista a respeito do nosso artigo 6 da Constituição. É um trabalho de grande importância para todos nós aqui na nossa cidade de Presidente Douta. Eu estou gostando desse trabalho da secretária da assistente social em nome da doutora Iária. Ela já está começando bem, está fazendo um bom trabalho, uma reunião. Então, para mim, é a primeira vez que eu estou vendo aqui em Presidente Douta, não sei se houve mais outro, mas isso aqui é de grande importância. E a presença do povo é importante também? É, a presença do povo é importante. E o povo está marcando presença, todo mundo ansioso, todo mundo alegre, animado. Isso aqui é o bom para o nosso cidade.